O povo agora está rendendo ciclos, cenários de Lilio N É a própria minha voz, mas não é a sua culpa, a culpa não é minha Não me pode entender Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer De amar o meu povo, de amar o meu povo Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer De amar o meu povo, de amar o meu povo Rap, rap, não ensina a te prender Rap, rap, não ensina a te prender Não me põe em teto, não me põe em revente Não me mata você, não me olha bem Bro, é minha vez, represento a voz boa De comer aqueles sítios que eu sofri há muito tempo De curtir aquela cenário, voz boa Rompas nice, cada coisa eu vejo Rap, rap, não me compare, o sucesso que eu tive nunca foi o dia Põe em revente Jogando uma escória, mas foi tete Chegou a minha vez, teve muito franzinho Minha vez, chegou a minha vez Ele foi tete Minha vez, chegou a minha vez É vez, vez Minha vez, te curtir Minha vez, de dançar Minha vez, te viajar a ti Ali, aqui, aqui E pronto o pavo, ahá Chegou a minha vez E te curtir, pita só E te a mostrar, o pavo, ahá que não gosta Levanta, levanta, manda fora Envejoso, sai E que satana, não sai Rápida o ano, sai Sai, sai, sai E se eu sei, não me vou fazer Eu sou só fibrilativo, eu nunca vou ter a voz Eu pedido em mim Tu cadou na minha escola, não me põe em teto Só com o meu rei Ele foi teto, foi zi Minha vez, chegou a minha vez Ele foi teto Minha vez, chegou a minha vez Existe, bro Eu repito novamente Colheres do ouro, tenho sozinho na zona norte Do rovuma a uma puto, tenho que saber, tô de niga Aquele que não gosta, mande um fumar Aquele que gosta, cani mambo Já fechei, já fechei Moça bique, quem manda? Moça bique, quem manda? Envigo, 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 envigo Todo pico, levanta a palma Ele foi teto, foi zi Não me vou fazer Eu sou só fibrilativo, eu nunca vou ter a voz Eu fui teto, foi zi Jocador no meu rei Não me põe em teto Só com o meu rei Ele foi teto, foi zi Minha vez, chegou a minha vez Ele foi teto Minha vez, chegou a minha vez Existe, zi Não me vou fazer Eu sou só fibrilativo, eu nunca vou ter a voz Eu fui teto, foi zi Jocador no meu rei Não me põe em teto Só com o meu rei Ele foi teto, foi zi Minha vez, chegou a minha vez Ele foi teto, foi zi Minha vez, chegou a minha vez Existe, zi Tchau, tchau